Boa tarde, sou o engenheiro Carlos Alberto Quita Xavier, presidente do CREB Santa Catarina e moderador do painel sobre mobilidade urbana acessível, desafios para um mundo pós-pandemia, com os palestrantes Riqui Ribeiro, Ronaldo Preni Salvani e Augusto Carlos Fernandes. Salento que a pandemia traz novas questões para a discussão sobre as diferentes maneiras de encarar as relações urbanas e a mobilidade. A necessidade de eslocar e ter uma segurança para isso, principalmente o transporte público sobrecarregado, como o do Brasil, faz com que as autoridades de todo o mundo precisem repensar com rapidez suas ações nesse segmento. O trânsito seguro depende muito do planejamento e do controle do tráfego das nossas cidades. Quem cuida disso tudo são os profissionais da engenharia, que planejam o deslocamento de veículos e de pessoas. Ao longo dos anos, a indústria automobilística vem crescendo lado a lado com a engenharia, que vem atuando em busca de novas tecnologias e ferramentas que tragam melhor desempenho e segurança para a mobilidade urbana. É assim que eles mantêm o trânsito fluindo e segurança. Importante também é compreender as mudanças necessárias nos procedimentos, atitudes, comportamento e na produção dos espaços das cidades. Sejam eles de qualquer natureza, que deverão ser concebidos, tendo como foco as pessoas que são diferentes umas das outras. Por isso, esse painel é muito importante e atual. Ele terá duas horas de duração, com 20 minutos para cada palestrante e o mesmo tempo para perguntas e respostas. Utilize o campo específico para as perguntas aos palestrantes. E o primeiro palestrante será o Rick Ribeiro, fundador do portal Mobilize Brasil. Ele é graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Varga, com mestrado em Sustentabilidade pela Universidade Politécnica de Cataluña e MBA Executivo pela Universidade de Barcelona. Membro da equipe de Sustentabilidade Corporativa e consultor da empresa Ernst & Young. Co-autor do livro Movido pela Mente. Possui um boletim semanal sobre mobilidade urbana sustentável na Rádio Trânsito de São Paulo. Vencedor de vários prêmios. Prêmio Estadão, categoria Empreendedor Social, do Prêmio Chico Xavier, de Reconhecimento Humanitário, Prêmio Marco da Paz, Inclusão Sem Limites, e do Prêmio Tripe Transformadores, alguns deles. Ele foi diagnosticado em 2008 com a doença neurológica degenerativa, a esclerose lateral amiotrófica. Ela lhe tirou todos os movimentos, sem afetar a sua mente. Hoje trabalha e se comunica por meio de um leitor óptico, que interpreta os movimentos da pupila. Desejar, tenha a minha admiração, antes mesmo de sua apresentação, receba a nossa força e energias positivas. E as perguntas também podem ser encaminhadas por ele por via de e-mail, a qual vou disponibilizar no chat, que é o rick.mobilize.org.br. Com a palavra, o nosso palestrante Henrique Rembeio. Olá! Eu me chamo Rick Ribeiro, sou fundador do portal Mobilize Brasil, consultor da empresa Ernst Young, e coautor do livro Movido pela Mente. Em 2008, aos 28 anos de idade, fui diagnosticado com uma doença neurológica degenerativa chamada esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ela. A doença foi gradativamente tirando meus movimentos e minha fala. Escrevo com os olhos e uso esta voz digital que vocês estão ouvindo. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar deste importante evento. Vou falar para vocês sobre mobilidade urbana sustentável e acessibilidade, e no final contarei brevemente minha história de vida. Como eu não falo, ando, ou gesticulo, talvez esta seja uma palestra diferente. Mas, afinal, o que é mobilidade urbana sustentável? De acordo com o antigo Ministério das Cidades, mobilidade urbana sustentável, é o resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação, que visam proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, através da priorização dos modos de transporte coletivo e não motorizados, de forma efetiva, socialmente inclusiva, e ecologicamente sustentável. Modos de transporte Podemos classificar os modos de transporte em três principais grupos, transporte individual motorizado, transporte coletivo, e modos ativos, também chamados de transporte não motorizado. A mobilidade urbana, para ser sustentável, pressupõe a priorização do transporte coletivo e dos modos ativos, em detrimento do transporte individual motorizado. Algumas formas de transporte coletivo presentes em cidades do mundo todos são, trem, metrô, VLT, monotrilho, BRT, e ônibus. Além delas, também existem alternativas como, teleférico, barca, aeromóvel, plano inclinado, escada rolante, e elevador. As formas de transporte coletivo se diferenciam por, capacidade de passageiros, custo de implantação, tempo de implantação, custo de funcionamento, consumo de energia, emissão de poluentes, e outras características. Nos modos ativos, temos mobilidade a pé, bicicleta, triciclo, skate, patins, patinete, e cadeira de rodas, entre outros. Muitas vezes, o deslocamento das pessoas se dá por mais de um modo de transporte. Por isso, é importante que se promove e facilite a integração modal. Aqui eu mostro imagens da integração entre bicicleta e transporte coletivo. Consumos e impactos. As cidades são responsáveis por 1% do uso da terra do planeta, 55% da população mundial, 75% do consumo de energia, e 80% das emissões. Mais de metade da população mundial já vive em centros urbanos, e 450 cidades no planeta superaram a marca de 1 milhão de habitantes. Tanta gente morando junto, acarreta problemas como congestionamentos, poluição, violência urbana, falta de moradia, saúde precária e muitos outros. Parte desses problemas vem da mobilidade urbana baseada no transporte individual motorizado de carro e moto, que gera muitos impactos negativos para as pessoas, as cidades, e o planeta. Implica em consumo elevado de energia, de recursos naturais, e do espaço público, e causa problemas como poluição, acidentes, doenças, e perda de produtividade. Hoje em dia, muito se fala em novo normal, mas o que existia antes da pandemia, não era nada normal. Primeiro, vou falar sobre os consumos e desperdícios. Os transportes são responsáveis por quase um terço de toda a energia consumida no mundo, e por mais de 60% do consumo de petróleo e derivados. De toda a energia que os transportes consomem, 3 quartos são gastos pelo transporte rodoviário. No Brasil, o consumo de energia pelo setor de transportes representa, 33% do total, sendo que o modo rodoviário contribui com 93% desse gasto energético. Em 2015, a frota mundial de veículos motorizados, em uso, atingiu a marca de 1,282 bilhão de unidades. A fabricação e a manutenção desses veículos, assim como a estrutura para circularem, implicam em um grande consumo de recursos naturais, que vai desde o minério de ferro até a borracha. O espaço necessário para circular, estacionar, vender, e manter veículos nas grandes cidades gira em torno de 50% do espaço urbano. Cidades pensadas e construídas para os automóveis, também se espalham pelo território, e geram um grande aumento da área urbana, com maior consumo de recursos, e diminuição de habitats naturais. Agora, vou abordar quais são os impactos. O setor de transportes contribui com, 25% das emissões de gases causadores do efeito estufa, segundo a ONU. Já no Brasil, quase metade das emissões de CO2 tem origem nos transportes, a maior parte do transporte rodoviário. Nas cidades, a participação dos transportes na poluição é bem maior, e pode representar quase a totalidade das emissões. Este é o caso, por exemplo, da região metropolitana de São Paulo, onde 90% da poluição atmosférica é provocada pela emissão de gases veiculares, causando sérios danos ao planeta, como o aquecimento global e a degradação de ecossistemas, e também a saúde humana. Anualmente, mais de 3 milhões de pessoas morrem por causas atribuídas à poluição atmosférica, principalmente em função de emissões oriundas dos transportes. Nos países desenvolvidos, as doenças geradas pela má qualidade do ar, figuram entre as principais causas de morte. A mobilidade urbana, e o estilo de vida nas cidades, também têm relação com diversos outros problemas de saúde, tais como, obesidade, estresse, lesões por repetição de movimento, e sedentarismo, que mata mais de 5,3 milhões de pessoas no mundo, e deve ser tratado como uma pandemia. Além disso, existem os problemas de saúde decorrentes dos acidentes de trânsito. Acidentes de trânsito tiram a vida de 1,2 milhão de pessoas por ano no mundo, quase 40 mil no Brasil, sendo a principal causa de morte entre os jovens de 15 e 29 anos. Além das mortes, quase 50 milhões de pessoas sofrem lesões em acidentes, e parte delas fica com algum tipo de deficiência permanente. Em termos econômicos, o custo direto dos acidentes varia de 1% a 2% do PIB dos países, e ultrapassa 500 bilhões de dólares por ano. O período que as pessoas passam no trânsito é considerado um tempo perdido, e diversas instituições do país já elaboraram estudos para calcular a perda de produtividade da força de trabalho pelas horas desperdiçadas em congestionamentos. Em 2014, a Ferjã divulgou um estudo no qual estimava os custos dos congestionamentos em torno de 69 bilhões de reais na Grande São Paulo, e 29 bilhões de reais na região metropolitana do Rio de Janeiro. A Associação Nacional de Transportes Públicos questiona os valores apresentados nesses estudos, mas também aponta custos na casa dos bilhões de reais por ano na capital paulista. A construção de viadutos, vias expressas, grandes avenidas, e outras estruturas para o transporte individual motorizado, cria diversos impactos à vida nas cidades. Muitas vezes, grandes estruturas viárias geram barreiras à circulação, dividem bairros ao meio, e criam lugares hostis e perigosos. Ruído e congestionamentos também são outros impactos da mobilidade, que afetam a qualidade de vida das pessoas nas cidades. Como vocês podem ver, a priorização do transporte individual motorizado gera uma série de impactos negativos à saúde das pessoas, das cidades, e do planeta. Por isso, é muito importante que se promova a mobilidade urbana sustentável. Planejamento urbano Um fator que influencia muito na mobilidade é a disposição urbana das cidades, pois ela determina a necessidade e a distância de deslocamentos. Cidades compactas, onde os bairros são multifuncionais, contendo moradia, emprego, estudo e lazer, geram deslocamentos mais curtos, menor infraestrutura de transportes, e uma reduzida pegada ecológica em relação às cidades que são mais espalhadas. Uma questão muito importante que tem relação com mobilidade urbana é acessibilidade. Segundo a BNT, acessibilidade é a condição para utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação por uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Um elemento fundamental para a acessibilidade são as calçadas. Alguns pensadores afirmam que se pode medir o nível de civilização de um povo pela qualidade das calçadas de suas cidades. Outros dizem que os pavimentos públicos são melhores indicadores de qualidade de vida do que o próprio IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Afinal, as cidades são feitas para pessoas, seres humanos que, antes de tudo, caminham, ou, como no meu caso, andam de cadeira de rodas. Calçadas, passeios e vias exclusivas de pedestres devem incorporar faixa livre com largura mínima recomendável de 1,50 m, sendo o mínimo admissível de 1,20 m, e altura livre mínima de 2,10 m. As faixas livres devem ser completamente desobstruídas isentas de interferências, tais como vegetação, mobiliário urbano, rebaixamentos para acesso de veículos, bem como qualquer outro tipo de obstáculo que reduz a sua largura. Essa área precisa oferecer condições adequadas para a circulação de pessoas de todas as idades e com diferentes necessidades físicas. Há árvores, postes, bancos e outros tipos de mobiliário urbano e equipamentos de infraestrutura urbana devem estar situados na faixa de serviço, localizada entre a faixa livre e o meio fio. Além delas, existe a faixa de acesso, que faz a transição entre a faixa livre e as edificações. Além da largura, o pavimento também é importante. Passeios devem contar com pisos que tenham superfície irregular, firme, estável e antiderrapante, que não provoque trepidação em dispositivos com rodas, como cadeiras de rodas ou carrinhos de bebê. Devem estar bem conservados, livres de buracos, rachaduras e degraus. Irregularidades no pavimento dificultam a circulação de pessoas e oferecem risco ao pedestre. Acidentes em calçadas são muito comuns nas cidades brasileiras. Degraus e elevações que ocupam toda a largura da calçada geralmente obrigam as pessoas, especialmente com mobilidade reduzida, a seguirem o trajeto pela rua, tornando o deslocamento menos seguro. Vou passar trechos de um vídeo curto da campanha Calçadas do Brasil, do Mobilize, onde o Marcos fala sobre calçadas e caminhabilidade. Olá pessoal, sou Marcos de Souza, sou editor do Mobilize Brasil e estou aqui com a equipe do Mobilize, em frente ao Centro Cultural de São Paulo, na Rua Vergueiro, aqui na região central da cidade, para avaliar a condição do piso, a condição da calçada, a condição do lugar onde se caminha. Nós notamos que havia alguns outros fatores que acabavam interferindo na decisão de uma pessoa caminhar ou usar um carro. Ou seja, na facilidade da pessoa usar a calçada, usar as ruas, caminhando, usando uma cadeira de rodas ou saindo com um carrinho de bebê. Nós notamos que o ruído urbano, que a poluição atmosférica, que a falta de vegetação, ou seja, a falta de cobertura de proteção contra o sol, a sinalização urbana e a segurança pública, acabavam interferindo também nessa decisão. Então nós resolvemos avaliar um conjunto de fatores que indicam a caminhabilidade de um lugar. Caminhabilidade vem de walkability, que significa a possibilidade de uma cidade ser mais agradável a quem caminha. Não sei se vocês sabem que as prefeituras voltaram a ser responsáveis pelas calçadas. Por muito tempo, o poder público imputou a responsabilidade delas aos proprietários dos imóveis, mas se é quase impossível garantir um padrão em um único quarteirão, imagine na cidade inteira. Exemplos de outros países mostram que somente o poder público tem capacidade para projetar, construir, fiscalizar e manter as calçadas, além da sinalização e iluminação, nos padrões necessários. Em janeiro de 2016 entrou em vigor a Lei Brasileira de Inclusão. Entre muitas outras coisas, a LBI garante calçadas acessíveis por todo o Brasil e altera o Estatuto da Cidade, transferindo ao poder público a responsabilidade pela construção e reforma das calçadas, em todos os municípios do país. Com a lei, as calçadas já deveriam ser fiscalizadas e mantidas diretamente pelas prefeituras, e não mais pelos munícipes, coisa que ainda não está acontecendo. O desafio, agora, é tirar a lei do papel e colocá-la em prática. Cabe aos cidadãos cobrar e pressionar os prefeitos, porque, segundo a nova lei, os gestores públicos que não cumprirem essa exigência estarão praticando um crime de improbidade administrativa e poderão até perder seus mandatos. Os transportes públicos também devem ser acessíveis, para garantir a todos o direito de ir e vir. Ônibus, metrôs, trens, bondes, barcas e outros transportes coletivos devem possuir locais reservados, com sinalização e estrutura adequada, para pessoas com necessidades especiais, além de condições apropriadas para embarque e desembarque. Estações e terminais também precisam ser dotados de infraestrutura para cadeirantes e deficientes visuais, como elevadores e piso tátil. A acessibilidade é muito importante nas edificações, principalmente as que são abertas ao público, como órgãos públicos, lojas, e equipamentos culturais. A acessibilidade deve ser pensada contemplando todos, não só cadeirantes, mas também idosos, crianças, pessoas com malas, carrinho de bebê ou carrinho de feira, e mesmo adultos saudáveis. Entretanto, se o planejamento for feito pensando em alguém de cadeira de rodas ou com andador, muito provavelmente também servirá para todos os demais. Como diz o Henrique Penhalosa, prefeito de Bogotá, uma cadeira de rodas é a máquina do planejamento urbano. O papel de cada um Sonho com uma grande transformação em nossas cidades, que elas fiquem mais humanas, inclusivas, agradáveis, democráticas, e sustentáveis. Para isso acontecer, é fundamental a participação de todos. Governos, empresas, organizações, e população, cada um tem seu papel. Ao governo, em suas três esferas, cabe ser o indutor de transformações de mobilidade urbana, através de políticas públicas. É de sua responsabilidade formular leis que melhorem a vida das pessoas nas cidades, planejar o ordenamento urbano, dialogar com a população, implantar sistemas de transporte coletivo, implantar estrutura cicloviária, construir e manter calçadas acessíveis, garantir boas condições de caminhabilidade, e estimular que os bairros tenham uma combinação equilibrada de usos e atividades, entre outras ações. As empresas têm uma grande responsabilidade em ajudar a desatar o nó da mobilidade urbana, pois são polos geradores de viagem. Metade dos deslocamentos diários realizados nas cidades brasileiras têm como destino ou origem o local de trabalho. A forma como essas pessoas se deslocam gera diferentes impactos para a cidade, para o bairro e para a vida do próprio colaborador. Buscar formas mais eficientes de deslocamentos, além de ser uma atitude responsável, é também uma oportunidade de ganhos de imagem e de aumento da satisfação dos empregados. Diversas ações podem ser tomadas pelas empresas para tornar mais sustentáveis os deslocamentos de seus profissionais. Medidas como implantação de programas de carona solidária, disponibilização de fretados, instalação de bicicletários e vestiários, incentivo financeiro a quem vai trabalhar de bicicleta, divulgação das melhores rotas para andar a pé, e subsídio ao transporte público. A empresa também pode pressionar a administração pública local por melhorias nas condições de mobilidade em seu entorno, estimular o trabalho à distância para evitar deslocamentos, flexibilizar os horários de entrada e saída, limitar e reservar vagas de estacionamento para quem participa da carona solidária, e utilizar o serviço de entrega por bicicleta, no lugar de motoboys, além de garantir acessibilidade em suas dependências. As organizações e os movimentos ativistas têm um importante papel de prover conhecimento sobre o tema, fomentar o debate público, disseminar uma cultura cidadã participativa em prol da melhoria da qualidade de vida nas cidades, pressionar governos para implantarem políticas públicas efetivas de mobilidade urbana sustentável, e realizar pequenas intervenções nas cidades. Por fim, as pessoas. O que nós podemos fazer para melhorar a mobilidade urbana? Como diz o jornalista Marcos de Souza, do Mobilize, tem gente que usa o carro igual sapato, não sai de casa sem ele. Quando for sair, pensar se não daria para fazer o trajeto a pé, de bicicleta, de transporte público, ou de uma combinação de modos. Além desse ato de gentileza com a cidade, as pessoas podem e devem buscar informações sobre o tema, cobrar os governantes por melhorias, e participar de movimentos, organizações, e audiências públicas em prol da mobilidade urbana sustentável. Assim eu termino a primeira parte da palestra, sobre mobilidade urbana e acessibilidade, e começo a segunda parte, sobre minha vida. Sempre fui uma criança feliz, saudável, que gostava de praticar esportes, e ter contato com a natureza. Eu era bastante ativo, viajei o mundo, e morei em quatro países, além do Brasil. Mas, de repente, algo estranho começou a acontecer comigo. No começo um tropeço na calçada, depois uma queda no futebol, em seguida um descompasso ao tentar correr para pegar o ônibus, e na sequência um tombaço na esteira da academia. Foram seis meses dividindo meu tempo entre viagens a trabalho e consultas com médicos especialistas, e uma batelada de exames diferentes. Até o diagnóstico final com a tal eletroneuromiografia. Na cabeça dos médicos o veredito. Esclerose lateral miotrófica, ela, uma doença neurológica degenerativa, progressiva, mapeada em 1890, mas ainda sem causa definida, e com sobrevida de dois a cinco anos. O que você faria se tivesse apenas cinco anos de vida? Assim que cheguei em casa, pesquisei tudo sobre a doença na internet. Aí sim fiquei sem chão. Tudo o que lhe era negativo. Aos poucos os pacientes perdem os movimentos das pernas, braços, deglutição e fala, respiram por meio de aparelhos, e ficam acamados sem qualquer comunicação. Que doença cruel! Eu, no auge da minha juventude, com uma sentença cravada no peito. Chorei, chorei muito, mas minha tristeza durou só um dia. No dia seguinte ao diagnóstico, acordei decidido a focar em diferentes tratamentos para tentar conter a progressão da doença, e me dedicar a fazer as coisas que mais gostava, encontrar amigos, viajar, tocar violão, fotografar, enfim, celebrar a vida todos os dias. Eu pedi afastamento na empresa EY, e, junto com a família, fui atrás de todo tipo de tratamento. Em menos de um ano do diagnóstico, praticamente não conseguia andar sem andador. Ficava imaginando que o jamais iria correr pela praia, ou lar dois degraus da escada, jogar tênis ou andar de bicicleta. Erdia sensivelmente a força dos braços, a ponto de ter que parar de fotografar, tocar piano e violão e não ter força para comer ou escovar os dentes sozinho. Em menos de um ano, era um velho e um corpo jovem, um jovem com jeito de velho. Após dois anos do diagnóstico, parei para refletir o que queria fazer no tempo de vida que me restava. A roda do tempo já tinha avançado dois anos. Será que sobreviveria mais três? Eu queria fazer algo que fizesse sentido para mim. Queria me sentir útil para a sociedade novamente. Quem sabe deixar um legado? Comecei então a pesquisar tudo sobre mobilidade urbana sustentável e urbanismo. Com a dificuldade na mão, percebi que existiam muitas informações sobre o assunto espalhadas pela internet. Na hora me veio a ideia de criar um portal para agregar, produzir e disseminar conteúdo de qualidade relacionados à temática. Também tive a ideia do nome. Seria mobilize, palavra que juntava mobilidade e mobilização, dois conceitos muito importantes na minha proposta. O que era um sonho em janeiro de 2011, tornou-se realidade na Semana de Mobilidade Urbana, em setembro do mesmo ano. Acamado, sem movimentos, escrevendo agora através de um leitor óptico, Tobiah, tive a sorte de conhecer o jornalista Marcos de Souza, que não só abraçou o mobilize como o seu filho, mas também passou a ser o meu porta-voz, já que a minha própria voz era cada vez mais fraca e inaudível. O mobilize não nasceu, explodiu. Em pouco tempo tornou-se referência nacional e percebemos que passamos a influenciar políticas públicas com os temas abordados em estudos e campanhas. Ufa! Passaram os cinco anos e eu sobrevivi. Conhecendo as associações de ela e outros pacientes com a mesma patologia, vi o quanto essas estatísticas não refletem a realidade. Com o tempo, fui percebendo que ela não representou o fim da minha vida, apenas uma mudança de direção. A tecnologia arruidou a meu favor. Apesar das limitações, eu não sou a minha doença, sou o que escolhi ser. Escrevi o livro Movido pela Mente, em parceria com a escritora Gisele Mirabai, que conta a minha história, e traz reflexões sobre mobilidade, sustentabilidade, e o jeito que eu encaro a vida. Após seis anos afastado pelo INSS, voltei a trabalhar na UI, onde criei um guia de mobilidade corporativa para ser adotado nas empresas que querem desenvolver ações de mobilidade sustentável. E atualmente estou envolvido em um projeto de consultoria em Smart Cities, em parceria com a ONU e o governo britânico, para melhorar o transporte público de Belo Horizonte. Depois de cinco anos sem sair de casa, dentro do meu quarto escritório, voltei a circular pela cidade, graças a uma cadeira de rodas motorizada. E passei a ser chamado para dar palestras sobre mobilidade urbana, e sobre minha vida. As aplicações alternativas são vitais para a minha sobrevivência. Além disso, são fundamentais para eu seguir trabalhando, ser útil para a sociedade e me relacionar com as pessoas. Curtinho. Feliz, Kiki? E agora, o Igor assumiu a máquina. O pessoal estava atropelando a galera. O Igor agora só pilotando. O Igor saindo para o jogo do Corinthians. subindo na avan. Subindo na avan. A CIDADE NO BRASIL 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 É impossível superar obstáculos, realizar nossos sonhos e fazer a diferença no mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 Queria parabenizar o nosso brilhante palestrante Henrique. Eu já falei que já estava sendo um grande fã dele. Realmente, seu exemplo de superação é fantástico. Parabéns mesmo. Falar de mobilidade, sem falar de acessibilidade, falar de dignidade. Eu gostaria de, para aqueles que estão nos ouvindo, que se tiver alguma pergunta, que façam no chat ali, dê algum probleminha. Mas vocês podem fazer para que a gente possa estar repassando aos palestrantes. E, na sequência, nós vamos falar com o engenheiro naval Ronaldo de Breine Salvain, diretor do Centro de Engenharia Automotivo da Escola Politécnica da USP. Possui graduação, mestrado e doutorado em Engenharia Naval e Oceânica pela Universidade de São Paulo. Livre docente em Engenharia Mecânica. Atualmente, é professor titular sênior da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e diretor da Atena Assessoria Limitada. Colaborador da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. Colaborador da SAI Brasil. Consultor da Fundação Damparo Pesquisa do Estado de São Paulo e de várias empresas. Tem experiência nas áreas de engenharia mecânica naval, com ênfase em projetos e dinâmica de veículos, análise estrutural, elementos finitos e reciclagem. Professor Ronaldo, o senhor está com a palavra. Só tem que ativar o som, professor. A tecnologia tem alguns truques. Muito obrigado, Quinta. Boa tarde a todos. Bem, é uma missão ingrata falar depois dessa apresentação do colega Riqui Ribeiro. Por duas razões. Primeiro, essa apresentação dele, a parte mais pessoal, ele é um herói. Eu não tenho dúvida nenhuma, a contribuição fantástica que ele tem dado, com todos os impedimentos. Então, fica muito difícil falar alguma coisa depois disso. Eu creio que ele vai continuar fazendo muita coisa boa, mas mesmo que não fizesse, o que ele já fez já é um legado fantástico que ele já tem. Então, é fantástico isso. Isso do ponto de vista pessoal. E depois, também, a apresentação que ele fez, realmente sobra pouco para a gente acrescentar e falar sobre o assunto. Mas eu vou tentar comentar alguns pontos e procurar fazer uma abordagem da questão da mobilidade acessível, sustentável, de um ponto de vista mais amplo. A mobilidade é realmente um assunto bastante amplo. Eu vou compartilhar aqui a minha breve apresentação. Eu acho que deve estar na tela agora, né? Então, vou falar um pouquinho e também considerando aí a questão da pandemia, da situação nossa de pós-pandemia. Primeiramente, o trabalho realizado pelos dois colegas, do Vicky Ribeiro, não há mais o que falar, é fantástico. E do colega Augusto Fernandes também, um trabalho fantástico que já desenvolveu nas Olimpíadas, nas Paralimpíadas, com a questão de organização da mobilidade de milhares de pessoas. Isso é também fantástico. A gente fala de mobilidade urbana. Um ponto importante que a gente vê, o que é essa mobilidade, já reforçando só, às vezes repetindo um pouquinho, é a questão de deslocar pessoas e materiais num ambiente definido. Essa questão do ambiente, eu acho que é fundamental. É importante a gente ver que os requisitos são importantes dentro dessa mobilidade, o contexto em que ela ocorre. A mobilidade, em geral, é muito ampla. Envolve diversos modais. Se a gente falar em termos mais amplos, ferroviário, rodoviário, ferroviário, aquaviário, espacial, aéreo, espacial, envolve qualquer movimentação. Especificamente, no caso, o tema nosso é urbano. Então, já há uma delimitação do que nós vamos abordar em termos de mobilidade. É dentro de uma urbe, dentro de uma cidade, que tem a sua topografia, tem o seu arranjo, tem a sua distribuição de pessoas e de entidades, organizações e de equipamentos. E também fatores importantes são a quantidade a ser movido, variedade de deslocamentos, distribuição no tempo, horários de pico e tudo mais. Quer dizer, isso é para chamar a atenção que é um problema muito complexo, tem uma quantidade muito grande de variáveis. e, mais do que isso, um dos pontos que eu queria reforçar é chamar a atenção justamente sobre o fato de que não existem soluções gerais. É importante, numa determinada cidade, numa determinada região, se vai abordar ou tentar melhorar a questão da mobilidade, pode-se ver soluções que foram adotadas em outros lugares, em outras cidades, em outras situações, mas precisa ficar bem claro que não dá para transplantar isso. Cada cidade tem as suas condições, então não existem soluções gerais. Cada problema é um problema. e com requisitos muito dinâmicos. Não só você tem condições físicas reais, como também a coisa vai variando no tempo. Mudam os sujeitos, os trajetos, o próprio ambiente muda, as cidades são entredinâmicas. Elas crescem, elas se desenvolvem, elas mudam. Focos de atividade vão de um lado para o outro. E soluções que eram boas no determinado momento, deixam de ser no outro. Então, além de não ter soluções gerais, que possam ser aplicadas em qualquer caso, elas mudam no tempo. Esse eu acho que é um segundo ponto importante se ter em mente quando se quer falar de mobilidade. Agora, uma coisa também que... Eu acho que se dá pouca atenção quando vai falar de mobilidade, se vai abordar um problema de mobilidade, de deslocamento de pessoas, eu acho que a primeira coisa que se deve tentar fazer é diminuir o problema. Vejam, a mobilidade não é uma coisa boa. A movimentação de pessoas e coisas não é uma coisa boa em si. Não dá para dizer, quanto mais as pessoas estiverem se deslocando e coisas estiverem sendo transportadas lá para o outro, melhor. Não, gente. Quer dizer, não é uma coisa boa em si. Ela é, na verdade, uma necessidade. Tirando condições de turismo, que as pessoas realmente querem ir nos lugares e tal, as pessoas desejam fazer isso. Quanto menos deslocamento for necessário, melhor. Então, eu acho que a primeira coisa a se abordar um problema desse é avaliar a possibilidade de se reduzir o tamanho do problema, de se reduzir a necessidade de movimentação. E é aqui que entra o tema, justamente, que nós estamos abordando hoje, que é a pandemia. A pandemia que nós tivemos aqui é uma coisa terrível, não tenho dúvida nenhuma. Teve aspectos muito negativos. Mas o fato, os gregos já diziam, quer dizer, nada é perfeito. Então, nada é perfeitamente bom, nem nada é perfeitamente ruim. A pandemia é uma coisa ruim, mas tem algumas coisas que foram positivas. Ela trouxe algumas coisas boas, mudanças de hábitos, de uma série de coisas. E é aqui, nessa parte de mobilidade, que eu acho que teve uma coisa bastante boa, porque criou, induziu a aceleração do desenvolvimento e da utilização de tecnologias, justamente para que ajudaram muito a reduzir a necessidade de deslocamento. Reduzir o tamanho do problema. Quer dizer, hoje em dia, com o home office, eu não tenho dúvida que, nesse retorno pós-pandemia, muita coisa vai ficar. Muita coisa veio para ficar. Nós não vamos ter um retorno completo que se fazia e se pensava até antes da pandemia. Muita coisa vai mudar. Por exemplo, o home office. Eu acho que muitas empresas que nem pensavam nisso antes vão fazer suas contas agora. Quer dizer, as suas atividades, as atividades dos seus funcionários, não foi afetada grandemente. Ou se eles fizerem as contas em relação ao custo-benefício, acabam vendo que sai muito mais em conta. Podem ter bastante economia, sem ter que comprar um prédio, alugar um prédio de escritório para concentrar todos os seus funcionários lá para realizar um trabalho que não precisaria estar todo mundo junto ali no mesmo local físico para fazer. Então, essa é uma das coisas que vieram para ficar aí. Reuniões, né, gente? Eu acho que vocês todos, ou a grande maioria, participam de uma quantidade imensa de reuniões. Fazer essas reuniões por videoconferência é uma grande vantagem, né? Você não precisa se deslocar, ir para um lado ou para o outro e não perde, ou perde muito pouco, né, com essas reuniões. Então, a pandemia, eu acho que já trouxe, né, aí uma coisa positiva, que é pelo menos colocar claramente na mesa a possibilidade de reduzir essa necessidade de mobilidade, reduzir o problema, então, que nós temos da mobilidade. Primeira coisa é essa. Entra nisso também um planejamento da própria cidade, uma organização da própria cidade, né? Como foi apresentado antes, tem cidades que foram projetadas para exigir uma quantidade de deslocamentos imensa, né? Brasília, por exemplo, né? Todo mundo mora num lugar e trabalha no outro lado da cidade, quer dizer, exige uma movimentação tremenda, né? E isso não é um bom projeto, né? Aliás, é um pouco o conceito americano antigo dos anos 60, né? Que era o império do automóvel. Então, tudo exigia automóvel, né? A gente tem ainda bairros aí em São Paulo mesmo, né? Suburbanos, tal, né? Esses condomínios aí. Você quer comprar um litro de leite, você precisa sair, pegar o carro, ir lá no supermercado, porque não tem nada por perto, né? Isso vai na contramão das coisas, né? Isso já foi comentado, mas é um ponto que merece ser ressaltado, né? Já foi comentado também, cidades pequenas e cidades grandes têm suas diferenças grandes, né? E não só o arranjo, mas o tamanho também, né? São diversos modais, né? Que podem ser utilizados, rodoviário, ferroviário, hidroviário, e depende da cidade, a disponibilidade, a possibilidade de usar esses diversos meios de transporte, né? As vias, a acessibilidade, quanto à acessibilidade que está, aliás, num tema destacado dessa nossa apresentação, eu queria só ressaltar que eu faria uma definição de acessibilidade um pouquinho mais ampla do que foi apresentada. Quer dizer, eu acho que acessibilidade é uma questão e um problema não apenas para as pessoas que têm alguma redução de movimento, alguma limitação nisso, mas também para pessoas que não têm nada. Quer dizer, o que foi apresentado? Você pega calçadas, né? Extremamente acidentadas com degraus, né? Em ladeiras, buracos e tal. Não é só a pessoa, claro, a pessoa que tem uma redução de possibilidade possibilidade de movimentação é bem pior, mas quando a pessoa que não tem nada, né? E sofre uma queda, sofre um acidente, tem que ficar desviando, se estiver levando um carrinho, uma coisa é uma dificuldade. Quer dizer, acessibilidade é um problema de todos, não é só de quem tem alguma restrição, né? Então, acho que é um problema um pouco maior do que a definição que foi dada, né? Envolve sustentabilidade e meio ambiente. Cada cidade é um organismo vivo, né? Então, isso é importante de se levar em conta. Acessibilidade também, acho que está relacionada com a dificuldade de transporte, de se mover, né? Vocês veem, alguém que mora, e tem a ver com o arranjo da cidade, alguém que more numa região mais afastada da cidade, precisa atravessar toda a cidade para trabalhar, precisa andar uns quilômetros até um ponto de ônibus ou até uma estação de metrô, fazer baldeação, chegar lá no trabalho e voltar todo dia, isso. Essa é uma questão muito da acessibilidade. Isso eu estou falando de uma cidade, né? Quer dizer, sem falar em pessoas que a gente tem no Brasil, né? Ampliando um pouquinho mais, dia de eleição, tem que pegar um barco e viajar dois dias para conseguir votar. ou crianças, né? Para ir na escola, a gente vê reportagens aí, né? Tem que caminhar quilômetros, às vezes pegar um barco para ir na escola e voltar todo dia, né? Isso acho que está envolvido na ideia de acessibilidade, que é bem difícil, né? As mudanças que poderiam ser feitas ou que deveriam ser feitas envolvem uma série de coisas. Envolvem custos, prazos, a decisão de fazer e muitos atores, como foi comentado aqui. E aqui eu queria... Aí é um pouco minha opinião, né? Mas baseado no que a gente vê que acontece. Aqui no Brasil, a gente tem uma tendência muito forte de discutir os problemas, identificar, né? Faz uma avaliação disso, mas tem a tendência de, no fim, esperar que o governo faça as coisas. É uma tradição cultural até, né? Brasileira, né? Uma herança cultural que a gente tem de... O governo é o paizão, é o grande provedor, né? E ele é que deve fazer tudo, né? Eu vi até, já fizeram uma sugestão de a mobilidade, né? O transporte se transformar, mudar a Constituição brasileira para colocar a mobilidade como um direito, né? Do cidadão, né? Não sei se faz muito sentido. E não sei, principalmente, se adianta isso, né? Quer dizer, se colocar na... Pode ser uma bandeira política interessante, mas na prática, não sei se isso funciona. A saúde está como direito e nem por isso a saúde do brasileiro, a gente pode dizer que seja maravilhosa, muito melhor do que cidadão de qualquer outro país. A ideia é essa, de querer jogar as coisas em cima do governo. Eu acho que não. O governo tem seu papel bem definido, importante, fundamental. acho que o governo tem que definir política, sim, tem que incentivar, tem que colocar, regulamentar, né? Fazer as normas e como as coisas devem ser feitas, principalmente fiscalizar, né? Mas executar as coisas e ser ele que banca, né? Que paga as coisas, eu já tenho minhas reservas. Porque, no fim das contas, o governo não tem dinheiro, né? Quer dizer, o dinheiro o que quer? Dos impostos. O governo pague querer mais impostos, né? Que saia do nosso bolso. Não faz muito sentido, até porque o governo não é o mais eficiente em gastar esse dinheiro. Isso a gente tem aqui, pelo menos no Brasil, em vários países, outros menos, né? Mas o governo, a gente sabe isso. Quer dizer, tudo que é obra de governo, que é feito diretamente pelo governo, né? Para começar, a qualidade é discutível, sai mais caro do que foi previsto, demora mais tempo do que foi previsto e abre espaço que a gente vê nos jornais todo dia, para desvios, para outras coisas, né? Uma coisa que aconteceu há pouco tempo no Japão, que eu vi publicado, uma estrada que construíram lá, no Japão, que foi construída em um prazo menor do que o previsto no projeto e, no fim, teve uma devolução do orçamento que saiu mais barata do que o que tinha orçado. É impossível isso, né? É impensável isso acontecer no Brasil, né? É justamente o contrário, né? Então, é uma coisa um pouco brasileira isso, quer dizer, não dá para querer que o governo seja o responsável e traga todas as soluções. Acho que a sociedade civil tem um papel muito importante, o protagonismo é bem mais da sociedade civil de pressionar, o governo faça o papel deles, de executar patrocínio, né? De empresas, de entidades, de organizações, né? De fundações, e muitos países têm um papel muito importante nisso para realizar essas ações, né? Então, esse é um ponto que eu acho que é importante de a gente ter. Enfim, os pontos principais aqui que eu queria ressaltar um pouquinho são esses, né? Esses dois aqui, para fechar um pouquinho a minha participação, né? Acho que as ações atuais são muito boas, as iniciativas todas que foram feitas de conscientização, de discussão dos problemas, de identificação, né? são excelentes, mas eu acho que falta avançar um pouquinho. Enquanto a gente ficar só na discussão e a conclusão é que os governos precisam fazer alguma coisa, vai ser difícil. Pode ser até problema de... Não é uma questão de campanha, promessas de campanha e tal, mas eu não sou muito otimista com relação a gente chegar, de fato, a resultados. Acho que precisa de uma iniciativa talvez um pouco maior envolvendo outros atores, um protagonismo maior de outros atores para chegar a colocar em prática alguma coisa, algum exemplo, alguma cidade em que se realmente faça um estudo competente, sério e se implante modificações para melhorar a mobilidade ou uma região, soluções são muito de região. Aqui em São Paulo, quer dizer, já foi bandeira de governo, ciclovias por toda a cidade. É a ideia de achar que soluções se aplicam em qualquer lugar. Não é assim, né? Em Joinville, por exemplo, em Santa Catarina, se usa muita bicicleta e lá faz sentido a cidade plana. totalmente plana. Lá faz sentido. Agora, em São Paulo não é assim. Em algumas regiões, Faria Lima, Berrine, faz sentido a ciclovia, mas vamos fazer uma ciclovia para atravessar o espigão da Paulista, subir a Avenida Brigadeiro, quem conhece, de bicicleta? Não dá. Então, não é uma solução aplicável a toda a cidade. Precisam se explorar outras possibilidades, fazendo, juntando modais, ir de bicicleta até uma estação que tenha lugar para guardar essas bicicletas, as bicicletas sendo um serviço da cidade, não sendo cidadão. Ele usa bicicletas, que são equipamentos da cidade. Então, vai por aí. Mas, de qualquer forma, eu acho que está faltando colocar em prática. Tem alguns exemplos, algumas soluções, algumas regiões funcionando bem em termos de mobilidade para servirem de exemplo de, olha, é possível fazer, foi feito aqui, vejam, e faça uma coisa equivalente no resto da cidade ou em outras cidades. Está faltando um pouco a gente ter um exemplo desse, a meu ver. Curitiba tem alguns exemplos, o saudoso Jaime Lerner, prefeito de lá, fez um trabalho muito bom, mas não se espalhou, não se divulga, até ganharam alguns prêmios, mas foi também um pouco limitado. Está faltando alguma coisa para se avançar, eu acho, nesse sentido. E sempre, eu acho que não esperar que o governo faça as coisas, quer dizer, eu tenho a impressão que é um beco sem saída, concluir com, bom, agora é o governo que tem que fazer as coisas. Também, mas não só, eu acho que o protagonismo aqui é muito mais, na apresentação anterior se listaram os diversos atores, mas eu colocaria uma ponderação aí nesses atores, não daquela ordem exatamente, eu acho que essas organizações e tal, e a sociedade civil pode e deve ter um papel muito maior nas iniciativas, como a gente já comentou aqui, são muito mais importantes e para chegar em resultados, em ter realmente alguma coisa para apresentar concretamente, olha, esta cidade ou essa região está funcionando bem em termos de mobilidade, em todos os seus aspectos. Lembrando que é sempre uma solução equilibrada de compromisso, se eu otimizar muito um aspecto, tem muitos aspectos envolvidos, o outro vai ser prejudicado, então é sempre um equilíbrio que tem que ser buscado entre soluções dos diversos problemas envolvidos. Eram esses pontos que eu queria destacar, então, que é um pouco a minha visão sobre a questão mais ampla da mobilidade, e eu, então, pararia aqui por aqui, agradecendo a atenção de todos e fica na disposição para qualquer pergunta, qualquer dúvida. Muito obrigado. Obrigado, professor Ronaldo, realmente foram excelentes palavras, nós temos verificado as características das nossas cidades, esperar dos nossos governantes o que falar sobre isso, mas vamos fazer a nossa parte também. Na sequência, temos a palestra do engenheiro civil Augusto Cardoso Fernandes, consultor em acessibilidade, possui graduação em engenharia civil pela Universidade Federal de Goiás, em 1998, atualmente é sócio-proprietário da Tira Queda Comércio Limitado e funcionário da Pirâmide de Engenharia. Participou da Comissão de Acessibilidade do CRED Goiás. Com a palavra, o engenheiro Augusto Fernandes. Boa tarde a todos vocês. eu inicialmente gostaria de agradecer o convite feito pelo Confeia, a CREA, a Mútua, agradecer também essa oportunidade de estar conhecendo pessoas novas, nosso saudoso presidente do CREA, nosso mediador Yukita, Xavier. Tenho a grande satisfação também de poder conhecer os trabalhos e a pessoa do nosso, eu vou dizer, professor, Rick Rideio. Muita satisfação em conhecer. E ao mesmo tempo, um outro professor universitário aí, Ronaldo Breno. Muito obrigado. E depois de toda essa aula feita e uma apresentação holística do Rick Ribeiro, eu vou falar um pouquinho do que se, um pouco do que eu fiz e dos trabalhos que a gente desenvolveu ao longo de duas décadas. E vamos primeiramente falar um pouco do que se refere e refletir a respeito desse tema. Então, mobilidade urbana acessível. Augusto, eu acredito que não está aparecendo. A apresentação está aparecendo ou não? Sim, está perfeito. Ah, ok. Então, continuando, mobilidade urbana acessível, ela nos remete à ideia de deslocamento, conexão, união entre as pessoas com autonomia e segurança. E quando a gente fala e acrescenta a palavra pandemia, aí nos remete a distanciamento social, segregação e isolamento. E como é que a gente vai conciliar esses dois desafios, né? E aonde essas ações são, na verdade, antagônicas. E só voltando um pouco e recapitulando em relação ao conceito da acessibilidade na mobilidade urbana e o objetivo é contextualizar, a gente pode dizer que esse assunto começou de fato a ser inserido nos planos diretores da cidade. Isso em 2004, através do decreto 5296. Quem está muito inserido nessa área de acessibilidade tem essas datas e leis, decretos quase que decorados, né? E aí esse decreto, na verdade, regulamentou uma lei de acessibilidade que aconteceu em 2000. Então, a gente está falando de 20 anos, Duas décadas. E aí, na sequência, veio o Estatuto das Cidades, né? Posteriormente, as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e em 2015 surgiu a Lei Brasileira de Inclusão. E aí, essa Lei Brasileira de Inclusão é basicamente o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que estabelece no capítulo 10 lá um tema só sobre transporte e mobilidade. Mas, o que aconteceu de fato nessas duas décadas, né? Além dessas leis, decretos, o que a gente viu surgir? E a gente, eu não sei se é só impressão minha, mas a gente viu aparecer, né? As bicicletas, patinetes compartilhados, os transportes individuais por meio de aplicativos, Uber, né? Os táxis que vieram na carona aí melhorando significativamente a qualidade do serviço, vieram os BRTs, os VLTs, tudo isso não existia, né? Há duas décadas, ou algumas cidades específicas, né? Aí, em termos de melhoria das vias, a gente pode citar ciclovias, né? Que foi muito bem exposto, tudo esse que eu tô falando aqui foi muito bem falado lá na explanação do Henrique Ribeiro. Mas também a gente viu acontecer, né? As faixas específicas BRTs, VLTs, e algumas coisas a respeito das calçadas, né? Acessíveis. E comparando a todos esses modais, houve uma melhoria muito singela no que tange às rotas acessíveis, às calçadas acessíveis. Surgiram inúmeros manuais, os CREAs abarcaram nesse assunto, mas ainda assim a responsabilidade era basicamente do cidadão e do proprietário do imóvel, né? Resolver a sua própria calçada. E qual, e se tratando de pandemia, né? Qual desses meios, né? De transporte, vamos dizer assim, ou pontuar em transporte coletivo ou individual foi mais afetado, né? Então, a gente vê aqui quando se fala no transporte urbano dos ônibus, né? Houve uma redução diária de 30 milhões de passageiros, né? Houve um prejuízo de 3,72 bilhões de março a julho, né? É 8,79 bilhões até o fim do ano passado, 2020. Ou seja, houve uma... um prejuízo incalculável aí e vão ter que ser feitos vários ajustes para que possa se adequar. em se tratando do transporte individual, né? Houve, na verdade, uma migração. As pessoas começaram a trabalhar ou a envolver mais e a disseminar, né? Alguns... Ou aplicar no dia a dia alguns outros modais. E a gente vê aqui, ó, através de algumas estatísticas e isso coletado no portal Mobilizes. Então, a pandemia, né? E a mobilidade urbana, ela desenvolveu e disseminou algumas mudanças de atos. A gente pode dizer aqui, 45,3% da população ou dos entrevistados, né? Alteraram a forma de se deslocar, 40,2% passaram a usar mais o carro particular e isso talvez seja um retrocesso, né? 21% aderiram a deslocamentos a pé, 10,6% se renderam a bicicleta e 4,8% migraram para a moto. E isso aqui foi dado coletado na NZN Inteligência e retirado lá do portal Mobilizes. E dando continuidade a esse conteúdo, a gente percebe que é um novo normal, mas velhos problemas continuam. Então, houveram várias reclamações de calçadas pouco acessíveis, 36,22% das pessoas. para para 33,6% das pessoas ainda faltam ciclovia, 30,49% reclamam das ruas escuras, 36,22% faltam serviços essenciais nas imediações de casas. casas. Então, tudo isso aí a gente vê que precisa de uma calçada iluminada, acessível, próximo de casa, que conecte aos locais essenciais ali onde circulam, tanto no transporte, tanto no trabalho, quanto nas residências. então, como eu disse anteriormente, essa ponte foi do infográfico da pandemia e a mobilidade urbana, no site mobiliz.org.br. E o que vai ser diferente daqui para frente? O que vai ser daqui para frente? 32,3% pretendem andar mais a pé, olha só isso, e 40,4% querem continuar usando aplicativos de entrega, 37,5% pretendem seguir usando máscaras e álcool gel e se precavendo, né? Enfim, a gente percebe aqui, né, que, e voltando àquela questão, né, que as pessoas e grande parte delas vão querer utilizar as calçadas, né, e para isso precisa fazer alguma coisa. né, o que que a gente pode fazer em termos de cenário no mundo pós-pandemia, sendo que ainda estamos em processo de pandemia, né, e os desafios para a nova década, as próximas décadas, décadas? O que que a gente tem que fazer em se tratando de mobilidade urbana? Certamente, vai ter que reformular política pública no tocante a transporte coletivo e urbano, e a gente tem que estabelecer algumas soluções mais consistentes para o problema das calçadas públicas, né, a lei, ela já preconiza que a responsabilidade seja do gestor público, mas como fazer isso acontecer, né, nós aqui como engenheiros, como que a gente pode resolver isso lá no fim do problema. E só lembrando, né, que 32,3% pretendem andar mais a pé. E aí, eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui um case da calçada consciente que a gente desenvolveu há 10 anos atrás. e o que que se pretendia nesse projeto da calçada consciente. Resolver, né, o problema da acessibilidade na calçada em si, a gente queria também incorporar a questão da drenagem urbana, queria resolver o problema de arborização, mobiliário urbano, né, e incluir todos esses problemas em uma solução que pudesse pontuar cada um, cada uma dessas partes. E aí, seria muito dificultoso a gente delegar, né, a responsabilidade dessa solução somente para o proprietário do imóvel. e é como eu sempre faço esse comparativo, é como se a gente delegasse a responsabilidade do asfalto para cada proprietário, imagina só, cada um pode escolher tais tipos de piso e cada um faz no seu tempo. Então, logicamente, seria impossível a gente resolver esses problemas, né. e aí vem a questão de por que não a gente mobilizar a construção civil do nosso país. Como, né? Primeiramente, a gente poderia resolver o problema pontual daquele quarteirão, da quadra, né, que a construtora esteja construindo, edificando, ou até mesmo implementar as rotas acessíveis que a prefeitura delimitou no plano diretor, né. E, dessa maneira, a gente desenvolveu esse projeto. E, rapidamente, né, eu vou mostrar o antes e o depois, isso falando aqui de dez anos, quase onze anos atrás, né, como que ficou. E, semana passada, ou quinze dias atrás, eu tive nessa mesma quadra, por incrível que pareça. A cidade é muito dinâmica, né, então, dos lotes, né, que a gente fez ali, vários já não existem mais, já criaram residências ou edifícios, mas mantiveram ou acrescentaram piso tátil, que na época não era exigido que se tivesse, né. falando de drenagem urbana, a gente fez uma medição, um diagnóstico, né, e implementamos algumas soluções, né, dentre elas, caixas de infiltração menor, uma maior, aí tem as valas de infiltração, né, onde a água ali, na própria sarjeta, cai dentro de uma caixa e que vai, através dessa caixa, entrar pelo poro do tubo e não pela, 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 pela boca em si, né. Então, a gente vê ela funcionando. E também resolver alguns problemas em relação às bocas de lobo. resumidamente aqui, ó, a capacidade total de infiltração em uma quadra, a gente conseguiu lá quase 33 mil litros d'água, sendo que o volume estimado daquela inundação era 31 mil litros, né. Então, quanto custaria isso em termos de ampliação de rede água fluvial na cidade, né? Quanto custaria um impacto de trânsito, metro de calçada, né, ou de asfalto. Então, a gente pode ver que algumas soluções poderiam ser feitas sem que houvesse a necessidade de ampliação de rede água fluvial. E, falando de arborização, incrementamos lá 28 árvores em uma quadra, né? E aí a gente vê, esse meu sobrinho aí hoje já tem 19 anos de idade e essa árvore aqui já está bem bem alta. Em termos de reciclagem e reaproveitamento de entulho, só em uma quadra a gente obteve aí 180 metros cubos e a ideia era reprocessar todo esse volume e fazer placas premodadas para calçada subsequente. Mobiliário Urbano também fizemos uma lixeira com design mais apropriado para o lixeiro, ter uma ergonomia melhor. E, no final das contas, a gente teve um custo total de investimento, falando-se em 10, 11 anos atrás, de 135 mil reais bancado pela construtora e que correspondeu lá a 72 ou quase 73 reais por metro quadrado. E a ideia que surgiu é, eu não sei se vocês conhecem esse termo, outorgo neroso ou direito de construir, que é, na verdade, um aporte que a construtora dá para a prefeitura para poder aproveitar melhor a metragem quadrada daquele terreno na sua edificação. E ela pode ser feita e revertida de duas formas, pagando em dinheiro, depositando para a prefeitura ou com algum benefício de revitalização de praças, de doação de terreno. E também a ideia era dela poder também pagar através da execução de calçadas. Então, de repente, aquele percentual pequeno ou a gente estabelecesse um percentual máximo para que ela pudesse fazer as calçadas. A gente está falando aí mais ou menos de um milhão, dois, três milhões que uma construtora geralmente paga para a prefeitura. e que, na verdade, seria o suficiente para ela poder estar fazendo não só a quadra dela, mas, ao mesmo tempo, fazer uma rota acessível em outra parte da cidade. agora, imagina só quantas construtoras estão disseminadas na cidade em si. E, dessa forma, a gente consegue pulverizar todo esse trabalho de forma que, em pouco espaço de tempo, as calçadas se tornam mais acessíveis e a essa reversão desse passivo que, evidentemente, se não houver um trabalho muito focado, a gente não iria conseguir solucionar esse problema tão cedo. Então, essa é uma projeção para as próximas décadas. e a conclusão quanto aos novos desafios, a mobilidade urbana acessível, além de ser um desafio, é um direito de todo cidadão, que vem, aos poucos, sendo implementado ao longo de duas décadas. Porém, veio a pandemia e muitas coisas mudaram, fazendo com que implementássemos novos hábitos, entre eles, a deslocar mais a pé. Então, a pandemia nada mais é do que, ou nada mais foi, o que reforçou a necessidade de atacar e enfrentar um desafio que perdura por várias décadas e assola 100% das cidades do Brasil, porque não existe uma cidade totalmente acessível em termos de calçadas. E quem sabe a pandemia seja um catalisador para essa nova transformação. A mobilidade urbana acessível requer vias acessíveis e, portanto, calçadas acessíveis. Vamos às obras. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Augusto. Quero parabenizá-lo pela apresentação. Realmente, nós temos que verificar as questões das calçadas, incentivar o deslocamento a pé, mas para que isso aconteça. Um exemplo que você citou, fantástico, a calçada consciente, são soluções simples desse projeto de baixo custo que a gente pode ter uma gama de implementação em várias cidades. Um exemplo fantástico. e, como foi dito anteriormente, nós poderíamos medir o IDH das cidades de acordo com as nossas calçadas. Então, acho que nós temos que investir bastante nesse assunto. Nós tivemos algumas perguntas aqui no chat. Deixa eu passar para vocês. Foram muitas manifestações parabenizando ao Confeia. Gostaria de registrar aqui Ricardo Lopes, Lúbia Ferreira da Luz, Jorge, Dotti César, Felipe Penter, enfim, diversos colegas que estiveram presentes conosco aqui. No chat nós temos uma pergunta que eu faço aqui, também parabéns ao Confeia pela oportunidade do tema mobilidade urbana, um espaço brilhante ao palestrante e ele solicitou que o Rick comentasse sobre a mobilidade no espaço rural, onde acontece 30% do PIB nacional. Quem elaborou o questionamento foi o engenheiro agrônomo Jorge Dotti César, diretor de comunicação do SEAGRO de Santa Catarina. Eu não sei se a gente pode, o Rick pode nos atender aqui, ele vai responder pelo chat, lembrando que essa admiração é o exemplo de superação, o Rick Berribeiro, ele fala e se comunica por meio de um leitor ótico e nós podemos verificar aqui e ler a sua resposta no chat. Mas, professor Ronaldo, eu vou fazer o seguinte, enquanto o Marcos pode nos auxiliar também, está aí conosco, que fantástico, você apareceu no vídeo do Rick, seu depoimento, acho que pode nos auxiliar, vocês dois têm uma sinergia fantástica, são sócios e esse projeto Mobilize Brasil, citado, inclusive, pelo engenheiro Augusto Fernandes, pegou alguns dados, particularmente, eu pesquisei o site e quero aqui de público parabenizar. Marcos, então, se tu puderes comentar sobre a questão da mobilidade rural, o assunto é mobilidade urbana, mas veio essa pergunta, eu te agradeço. Ok, bom, boa tarde a todos, enfim, como já foi explicado, o Rick tem essa dificuldade de responder rapidamente, porque ele tem que escrever com os olhos para gerar uma resposta em áudio, então, eu vou tentar, é uma pergunta inclusive atípica para nós aqui, nós trabalhamos com a perspectiva de que 85% da população brasileira hoje vive em cidades ou vive em áreas urbanizadas, ou seja, nós temos aí hoje uma população enorme vivendo numa área que, segundo o IBGE, ocuparia mais ou menos uma área equivalente ao estado de Sergipe, ou seja, é uma população muito compacta, e as áreas rurais, de fato, elas ficaram esvaziadas e, em muitos casos, esquecidas e desprovidas de qualquer infraestrutura, então, nós temos, nós recebemos aí já algumas vezes algumas demandas de cidades do interior do Brasil em que há uma atividade rural mais importante, uma população rural que vive afastada dos centros urbanos, principalmente relacionada à questão do transporte público, da inexistência de transporte público. Eu acho que foi o professor Ronaldo que tocou no assunto do transporte entre cidades, em cidades muito largas, muito grandes, em que é necessário fazer, às vezes, transporte por barcos, enfim, com longas horas de viagem, mas há cidades em que, de fato, as pessoas têm que esperar longas horas pelo transporte, pelo ônibus, enfim, pelo trem, em alguns casos, mas por barcos e viajam muito tempo de uma forma desconfortável até chegar a esses lugares. Então, há um desafio que é um desafio de criar, digamos, pequenos polos urbanos próximos das áreas rurais e que tenham alguma infraestrutura de serviço, seja ela de atendimento médico, de comércio, de escolas, de educação e até de cultura para que essas pessoas não precisem fazer grandes deslocamentos para irem até os centros das cidades. Então, é um pouco a ideia de criar cidades que sejam policêntricas, ou seja, que tenham vários centros, é um conceito que já está aí, enfim, em aplicação em alguns lugares do mundo e que permitiria, assim, que uma pequena comunidade afastada do centro principal de uma cidade possa resolver todos os seus problemas andando a pé ou pegando uma pequena bicicleta ou, enfim, uma coisa muito simples, sem necessariamente fazer uma longa viagem. Parece um luxo, eu poderia citar aqui o conceito da cidade de 15 minutos, lá do urbanista Moreno, que atua lá em Paris, na perspectiva de que você possa fazer uma cidade em que tudo esteja a 15 minutos de distância caminhando a pé ou de bicicleta, que seria, digamos, uma solução interessante para qualquer município. Agora, esse é um desafio enorme no Brasil, principalmente considerando a forma desorganizada como as nossas cidades se desenvolveram. Então, é um desafio que não é apenas de engenharia, não é um desafio de arquitetura, é um desafio que envolve políticas públicas. Eu acho aí que sim, não vai haver setor privado que dê conta dessa questão, é necessário aí uma ação e a aplicação, um esforço do Estado mesmo, uma pressão da população para que o Estado coloque em prática políticas públicas que promovam essa mudança na forma de ocupação urbana e facilitem o deslocamento das pessoas, reduzam a necessidade desses deslocamentos, melhorando o acesso, a gente está falando de acessibilidade, mas podemos entender acessibilidade como acessibilidade a pessoa caminhando, a pessoa com deficiência, mas também acessibilidade, facilidade de acesso a serviços, enfim, as coisas que a cidade pode oferecer. Eu não sei se eu respondi, eu não sei se o Rick responderia melhor, mas, enfim, nós caímos aí e pegamos, foi uma pegadinha, porque nós nunca discutimos esse assunto da mobilidade, digamos, na área urbana. Então, espero ter respondido de alguma maneira. no chat o nosso amigo Jorge respondeu que está satisfeito com a resposta, gostaria de registrar também a manifestação do Mauro Uzovski, Hernani Costa, Marciane Curvo, também parabenizando os palestrantes, a iniciativa do Conféria nessa final de sexta-feira, brindando com essas palestras. Professor Ronaldo, aqui em Santa Catarina nós temos uma característica bem complexa em relação ao relevo. Temos muitas serras, rios, montanhas, e eu tenho cidades aqui em Santa Catarina que a declividade de ruas estão bem acima do permitido por normas brasileiras e tem locais que, para vencer um desnível só com escada, escadas públicas. O senhor comentou também sobre essa situação, principalmente sobre essa questão de governantes, esperar de quem a solução, mas são características que a gente tem que analisar cada cidade, cada município. Basicamente, aqui se desenvolveu as margens de diversos rios, nós temos problemas seríssimos aí, o Augusto mostrou algumas fotos aí com enchentes, com escoamento de água, deslizamento de terra, enfim. Mas a solução mesmo seria encontrar centralidades para o que esperar do nosso governo nesse sentido. Eu até participei de um painel algum tempo atrás onde se estava discutindo o plano diretor e a prefeitura de Florianópolis estava direcionando para um lado da cidade. E as companhias de água, esgoto, de energia elétrica estavam direcionando para o outro. Então, a gente espera muitos dos nossos representantes, profissionais que estão à frente de essas companhias, mas que pelo menos eles se conversam para que possam ter uma convergência nessa cidade. O senhor poderia falar alguma coisa sobre essa questão das centralidades como solução para diminuir essa mobilidade, esse deslocamento nas cidades? Aí é a própria organização da cidade. O que eu falei do governo é que, digamos, não pode deixar o governo solto. tem interesses políticos envolvidos, quer dizer, o governo é uma parte muito importante, fundamental mesmo, mas na sua área. E isso é que precisa ser acompanhado, fiscalizado pela comunidade, pela sociedade civil. E se não acontecem esses interesses, quer dizer, o governo por alguma razão foca em alguma solução que eventualmente não é melhor do ponto de vista técnico ou do ponto de vista de conjunto, de interesse da própria população. Tem outros interesses envolvidos. Então, isso precisa ser, não pode ser deixado solto, precisa ter mais protagonistas para conseguir um equilíbrio da coisa. Você falou de Santa Catarina, quer dizer, realmente tem regiões, eu já tinha usado o exemplo de Joinville, que é o contrário, é muito plano, então, bicicleta ótima, mas para essas outras cidades que não dá para ter nem rua, tem que ser escada, bicicleta seguramente não é uma solução. E isso aí é uma coisa que acontece, porque saindo um pouco de cidades, até da pergunta anterior, vocês viram o que acontece no Brasil quando deixou, o Brasil costuma deixar por conta do governo, houve a decisão de fazer no Brasil um transporte rodoviário, que é uma solução que em nenhum lugar do mundo é tão presente o transporte rodoviário com todos os problemas, inclusive, que a apresentação do próprio colega Rick Ribeiro falou, com poluição, com impacto ambiental e tudo mais. O Brasil, a rede hidroviária que ele tem, costas imensas, transporte marítimo e distâncias que são perfeitamente econômicas para transporte ferroviário, não, a ênfase foi mais de, se não me engano, está na hora de 80% do transporte de bens de carga no Brasil é rodoviário, quer dizer, é uma distorção imensa, com todos os problemas consequentes disso, isso não acontece mesmo nos Estados Unidos que é o país do automóvel, carga em si é muito ferroviário, na Europa também, pessoas e tudo mais, quer dizer, essas soluções precisam ser vistas, e é bom lembrar também que a gente está falando de mobilidade não é só de pessoas, é de transporte, boa parte dos problemas que a gente tem ambientais, inclusive, é pelo transporte de cargas, caminhões e tudo mais que tem para transportar cargas, e que pode ter outras soluções, eu acho que a gente tem inclusive possibilidades tecnológicas que merecem ser aproveitadas, eu gostaria muito de por exemplo poder ir andar em São Paulo pelos rios Pinheiros e navegar por esses rios, seria um grande alívio, inclusive, para o trânsito das marginais que seguem exatamente esses rios, mas não dá, não é possível fazer isso, então, muita coisa depende, claro, a fundamental é a vontade política, a decisão de fazer as coisas, colocar em prática já é outra coisa, precisa de uma participação bem mais ampla a meu ver do que deixar o governo sozinho nisso, mas eu não sei se era bem nessa linha a sua pergunta, mas é um pouco o que eu acho sobre o assunto. Excelente, realmente o senhor comentou sobre Joinville, estamos em Santa Catarina, essa sua E.A. Connect, que está nos propiciando cada um falar de um canto do país, é fantástico, e esse trabalho à distância, não sei se o Augusto quer complementar algo sobre o que foi dito anteriormente, as perguntas. Temos que incluir inclusive que a engenharia e as soluções de engenharia existem, então a gente vê lá no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, onde fizeram teleféricos, porque para subir no morro era complicadíssimo em termos de acessibilidade em si, e existe também em Bogotá, que implementaram, em Camboriú, também existe um telepé, mas no sentido da parte turista, de turismo, mas evidentemente as soluções se colocaram em prática, até mesmo um plano inclinado, eu já presenciei um plano inclinado no morro dentro de um condomínio no Rio de Janeiro, e funcionava muito bem, por sinal, então essas soluções basta ter a vontade e ousadia que acaba acontecendo. Há cento e poucos anos atrás, um engenheiro propôs para o prefeito do Rio fazer o bondinho ligando a dois morros da Urca e revolucionou na parte turística. Então, a gente está falando aqui de cem anos atrás, então a gente tem total condição de estar implementando isso. E agora, voltando àquela primeira pergunta, seria interessantíssimo levar conhecimento também para os prefeitos, municípios, porque a gente vê a cidade surgindo e elas já começam a surgir errado. E para resolver esse problema depois, vira um passivo e um trabalho que acaba virando uma adaptação e não uma acessibilidade plena. Então, a gente tem que pensar em prover essas informações também para os vereadores, de forma que a gente possa disseminar essas informações. Seria isso. Perfeito, perfeita observação. Eu gostaria de solicitar para que coloque o Marcos de Souza, que ele se manifestou aqui para a gente, que ele gostaria de comentar sobre calçadas e ciclovias, só para que você também seja inserido ao vivo aí. Pode ser perfeito. Bem, então, eu gostaria de comentar o trabalho bacana feito pelo Augusto Fernandes, apresentado pelo professor Augusto Fernandes, que acho que tem duas coisas ali que estão muito bem colocadas. Uma é, de fato, a necessidade de que se faça um treinamento, uma formação aos engenheiros, aos arquitetos, para que ao construírem, ao desenvolverem projetos, não esqueçam de projetar uma calçada. Pode parecer um absurdo nós discutirmos aqui um projeto de calçada, até porque os engenheiros são preparados para pensar em fundações, pensar nas grandes estruturas, nos cálculos estruturais, na logística da obra, mas existe uma questão fundamental, que às vezes você vê uma obra magnífica, muito bem feita, já vimos obras premiadas de arquitetura, e no entanto a calçada é inclinada, impedindo que uma pessoa consiga circular para ali, ou um cadeirante, ou uma mãe com um carrinho de bebê. Então, na verdade, existe uma cultura que foi estabelecida ao longo desses anos todos, pelo menos nos últimos 50 anos, e se considerar que a calçada não é um local para se transitar, é um local para sair da automóvel. Isso, de alguma maneira, os engenheiros e os arquitetos incorporaram essa cultura. Então, nós conhecemos, claro, trabalhos feitos por alguns engenheiros, eu lembrei de uma engenheira do Paraná, que tem um nome, eu não me lembro agora o nome dela, enfim, mas é uma engenheira que atua no CREA do Paraná, que atua muito fortemente para formar, para transformar, digamos assim, a cultura dos engenheiros para que eles levem sempre em consideração a construção adequada da calçada no momento que fazem o projeto ou que fiscalizam uma obra. Então, isso é um lado da coisa. Outro aspecto interessante colocado no projeto do Augusto é a ideia da infiltração de águas pluviais. Ao fazermos isso, nós estamos não apenas resolvendo o problema das enchentes, como nós estamos colaborando para que os mananciais subterrâneos sejam realimentados, permitindo que os nossos rios não sofram o que estão sofrendo agora, que é, basta ver o Rio Paraná, basta ver os rios todos com nível baixíssimo agora. Então, tem a própria colocação das árvores no espaço urbano, melhorando o sombreamento, melhorando o clima e tal. E aí, eu queria comentar uma coisa, eu e o Rick, o Rick foi um ciclista, assim, entusiasta, e eu, desde 18 anos de idade, sou um ciclista, e circulo pela cidade inteira, já pedalei em vários países do mundo, e eu vou dizer uma coisa, não há nenhuma dificuldade de se pedalar em São Paulo, desde que você tenha uma condição de segurança mínima, de afastamento do trânsito motorizado. Mesmo escutar o espigão da Paulista, e veja, eu sou um cara de 67 anos, e eu venço aquilo com uma relativa facilidade, e faço isso frequentemente para ir ao médico, para resolver problemas, sem nenhuma dificuldade, eu, minha esposa, enfim, então, eu acho que é uma questão cultural, e mesmo Joinville, que foi a cidade citada, eu conheço muito bem Joinville, porque tem um parênteses aí, Joinville, é uma cidade que foi, sim, uma cidade com um grande número de ciclistas, mas que perdeu essa característica da cidade da bicicleta, porque houve um grande estímulo à ampliação das vias para os automóveis, então houve uma política deliberada que fez com que todos os projetos das cidades estimulassem o uso do automóvel, e os ciclistas foram praticamente expulsos das ruas, agora a cidade está retomando essa atividade, implantando ciclovias, tem visto isso lá em Joinville, uma recuperação dessa atividade, então, é claro que não há bicicleta, não é uma solução universal, claro que não é mesmo, e o ideal é que ela seja integrada ao transporte público, você possa circular com sua bicicleta, deixá-la na estação do metrô, ou entrar no metrô, no trem com ela e sair do outro lado, mas assim, eu diria que talvez seja uma das maneiras mais humanas e de menor impacto ambiental que se pode ter em qualquer espaço urbano, acho que nós já, é um problema até, digamos, de uma questão mundial hoje, nós temos que reduzir as emissões, nós temos que reduzir o ruído, temos que reduzir os acidentes que acontecem nas cidades e ao estabelecermos, ao estimularmos a mobilidade ativa, a perna e por bicicleta, nós estaremos melhorando a saúde das pessoas e melhorando a saúde também das cidades e, olha, isso vai contribuir muito para a redução das emissões de carbono do planeta que estão mudando o nosso clima e tal, então tem, enfim, é uma longa discussão, a gente poderia levar isso, mas eu convido o professor Ronaldo, se nós quisermos um dia, vamos pedalar, eu levo duas bicicletas, nós vamos subir ali a Rua Vergueiro, cruzar o Espegão da Paulista com bastante facilidade, então foi, enfim, é uma provocação, mas eu convido as pessoas a pedalarem, porque além de ser muito divertido, eu diria que é uma coisa muito eficiente, muito prática, muito eficiente, bem, termino por aqui. Tudo bem, eu aceito, mas deve ser uma bicicleta bastante incrementada, com 20 marchas, uma coisa desse tipo, aí é especial. Esse desafio do Marcos é interessante, mas quando a gente comenta sobre ciclovias, nós temos que analisar os locais onde elas estão inseridas, porque existe a diferença de massa de uma bicicleta, de uma moto, de um carro e de um ônibus, andar ao lado de um ônibus, olha a sensação de insegurança, sensação não, é insegurança mesmo, e o que os governantes fazem são ciclo tudo, é para caminhar, é para pedalar, é para andar de patinete, vira uma ciclo, ciclo coisa, digamos assim, então nós temos que observar nesse sentido. Mas o Marcos fez uma provocação muito interessante sobre as calçadas, eu queria aqui fazer um registro que nós, desde 2011, temos o Manual de Acessibilidade, que nós amplamente divulgamos aqui no Crédito Santa Catarina, o Confeia também já editou, Créia Goiás, aí com o Augusto, e se vocês andarem nos estandes dos Créias, vocês podem encontrar esses manuais de acessibilidade. no Crédito Santa Catarina, eu já olhei, está tudo certinho lá, então já deixo esse convite a todos aí. Augusto tinha solicitado para complementar, depois Ronaldo, e a gente vai começar a direcionar para o encerramento. Augusto, com a palavra. Eu estava, só para brincar um pouquinho, de repente o Ronaldo, que é uma bicicleta elétrica, eu falo isso, porque depois de, em 2016, eu adquiri uma tecnologia assistiva para acoplar na minha cadeira, na primeira foto do meu slide lá, no primeiro slide, eu não sei se vocês perceberam, mas eu acoplo em menos de 10 segundos esse equipamento na minha cadeira, e ela vira um triciclo. só que uma autonomia que me dá que eu ando a cidade aqui ao redor num raio de 10 quilômetros, entendeu? Então, é fantástico. E complementando também, Marcos, eu não coloquei na apresentação achando que tivesse que acelerar, mas aquela caixa de drenagem que a gente fez anteriormente, que eu mostrei, que a água vem da sarjeta, cai nessa caixa por cima do tubo drenante e que vai ao longo de 10, 15 metros enchendo esse tubo. O que aconteceu? Depois de 5 meses, no máximo 5 meses depois das chuvas, essa caixa encheu de resíduo e, por incrível que pareça, todo esse resíduo iria para a boca de lobo e, consequentemente, iria assorear o córrego ao qual a água seria destinada. E, por incrível que pareça também, todo esse resíduo é substrato humus. É substrato e humus. Então, perfeitamente, a prefeitura ali, os garis podem retirar, muito fácil retirar, e colocar na vegetação mais próxima, sem necessidade de ensacar, transportar e nem nada. Assim, a gente está limpando a cidade e evitando que seja obstruído ou entupindo as bocas de lobo. É isso. Verdade, é muito interessante essa solução. É fantástica e o gosto realmente fica aqui. Também o nosso registro é o que você vê ali, o teu triciclo. Também você nos dá uma aula de cidadania, digamos assim. Hoje, vocês ganharam um grande admirador, os meus professores aqui. Senhores, nós temos ainda dez minutos para encerrar o painel e eu gostaria de passar a palavra para que todos fizessem suas considerações finais. Então, começando aí com o professor Ronaldo, pode ser? Obrigado, Kitta. Bom, encerrando, eu acho que realmente a gente tem muito o que melhorar nessa parte da mobilidade, muitos problemas, muito o que fazer. Quem entrar nessa área tem muito o que fazer. só queria comentar que eu falei aqui de bicicletas, provoquei um pouco o Marcos nesse sentido e sabendo, consciente disso, falar sobre bicicletas, a gente sabe que está mexendo num certo vespeiro e tem o pessoal que é muito fã de bicicletas, tem uma tribo de ciclistas que é muito a favor. E é uma solução muito boa, só que eu acho que não é uma solução tão popular assim, as bicicletas podem ter sua utilidade aumentada com motor elétrico, como disse o Augusto, com uma série de marchas como provavelmente é a do Marcos, mas são umas soluções um pouco mais caras. Mas sem dúvida nenhuma é muito melhor, eu sou da área automotiva, mas não deixo de achar um absurdo um automóvel de duas toneladas, você movimentar um automóvel de duas toneladas com uma pessoa de 70 quilos, para transportar uma pessoa de 70 quilos. Não tem cabimento, seja elétrico, seja o que for, não tem cabimento, realmente é uma coisa absurda que precisa ser melhorada em termos de tecnologias, em termos de decisões políticas, em termos de tudo. Então, tem muito o que fazer nessa área, sem dúvida nenhuma, e meus parabéns ao pessoal que está batalhando, está ativos, somos ativistas nessa área, procurando melhorar a vida de todos nós no fim das contas. Isso aí, muito obrigado pela oportunidade de participar desse evento, parabéns ao CONFÉ, ao CREA, Santa Catarina, que organizaram essa oportunidade para falar nesse assunto. Muito obrigado. São Ronaldo, o senhor tem um admirador aqui também, queria registrar aqui a Carolina Murilo Burtê, Murilo Roberto, Romano Santos, também fizeram manifestações parabenizando o CONFÉ por oportunizar essas palestras fantásticas que nós tivemos na tarde de hoje. Eu passo, então, a palavra para o Augusto, Fernandes, pode ser, para fazer suas considerações finais, depois encerramos com o Rick. Eu gostaria apenas de agradecer a oportunidade de aprender a cada dia, de trocar informações, e a gente tem uma missão quando a gente se propõe a aprender e a disseminar e a transformar o mundo para que a gente possa fazer com que ele seja um mundo mais sustentável, de transmitir todas essas experiências para que a gente não fique com a gente mesmo. E esse é o meu propósito. E eu não sou muito da área de comunicação e acabei esquecendo de deixar o meu contato, mas caso alguém queira comunicar comigo através do Instagram, basta colocar lá Augusto do Brasil, D-U-Brasil. E aí eu estou sempre à disposição. Muito obrigado mais uma vez e agradeço enormemente essa oportunidade. Obrigado, Augusto, pelas palavras. Realmente aprendemos muito hoje. Fica a nossa admiração da mesma forma. Parabéns novamente. E vamos aí para o nosso palestrante Henrique Ribeiro, Marcos de Souza, Mobilize Brasil. Vocês já mobilizaram os nossos corações. Que bom. O Henrique me pediu que ele fizesse aqui os agradecimentos e, de fato, nós ficamos honrados pelo convite do CREA, do CONFIA. Eu acho que a engenharia tem um papel fundamental, sempre teve um papel fundamental no desenvolvimento do país, do mundo. O que falta, eu acho, é, nesse momento, é se conseguir essa transição para um outro momento. vejam que a gente está falando aqui da dificuldade de mudar do modo motorizado para modos ativos, mas existem milhões de empregos que dependem hoje da indústria automobilística. Então, se hoje, de repente, a indústria automobilística desaparecesse, teria um número enorme de pessoas que ficariam sem emprego. Então, há uma transição necessária que tem que ser feita com cuidado e que eu acho que isso deveria ser organizado de uma maneira centralizada pelo governo estimulando as empresas a essa mudança tal como está sendo feito em vários lugares do mundo. Então, nós aqui nos colocamos também à disposição de todos vocês e eu já digo que gostaria, sim, voltar a falar com vocês como entrevistados para, enfim, para matérias que a gente possa fazer aqui no Mobilize e discutindo estes e outros pontos que nos interessam e que interessam a toda a sociedade nesse momento. O ano que vem teremos eleições, será um momento de virar o nosso disco e talvez a gente consiga desenvolver um projeto novo de país com uma visão mais sustentável, mais humanizada que permita a gente ser mais feliz, enfim, que é o que todos queremos. Obrigado a todos vocês em nome do Mobilize, em nome do Rick, agradecemos muito. Obrigado, obrigado. A gente fala no Rick Ribeiro, Marcos Souza também, parabéns pelas suas colocações, a gente sabe e entende todo o estado que estamos vivendo, o momento de preocupação, mas também o momento de fortalecer, de juntarmos e mobilizarmos todas as pessoas para que a gente possa emanar energias positivas para o Rick Ribeiro, para que ele tenha uma boa recuperação e dizer que realmente vocês tocaram os nossos corações. eu queria registrar aqui também no chat aqui do evento, a nossa jornalista Cláudia Renata de Oliveira colocou a cartilha de acessibilidade, elogiou aos palestrantes, o Eduardo e o Rani da Silva, acho que o senhor tem um grande fã, o Augusto Fernandes ele elogiou o Cré Goiás, parabéns pela apresentação e para todos vocês, acho que nós temos aí, estamos vivendo esse momento um pouco complicado e que hoje a gente pede para todos aí para que tenhamos muita paciência, tenhamos empatia nesse momento e nesse momento assim a gente pede para que vocês se cuidem e cuidem dos seus, estamos vencendo uma onda que tenho certeza que vai acabar logo, nós queremos vocês todos bem, eu quero agradecer a todos mais uma vez, parabenizar pelas excelentes falas, sempre é bom escutar as pessoas que conhecem e dominam do assunto, então mais uma vez parabéns mesmo e desejar a todos um excelente final de semana, muito obrigado e parabéns mais uma vez. E aí Obrigado.